Oi galera, eu sou a Thaís Escudiga. A gente já começou? Já, mas tá confuso. Muito confuso. Mas, o que a gente vai explicar hoje? Ah, a gente vai explicar pra vocês qual é o modelo e o momento certo de trocar o pneu do seu automóvel. Vamos lá? Chega de enrolação e chega de confusão. Afinal, esse é o Connect Explica 2ª edição. E o primeiro passo pra você entender o que a gente vai explicar hoje é saber quais são as partes do seu pneu. Então, você tem que saber qual é a bandagem, onde ficam os sulcos, o que é o ombro do pneu, o flanco, a cintura, a lona da carcaça e o revestimento interno. Só assim você vai entender a nossa explicação. Agora que você já sabe as partes do pneu, é legal saber como medir o desgaste dele. E é simples, pelos sulcos você consegue ver que são aqueles desenhos no centro do pneu. Eles são tipo uns medidores que você consegue ver qual é a hora que o seu pneu tá gasto ou não. É isso mesmo, Thaís. E a outra parte que tem que ser verificada é no ombro do pneu, que tem sempre uma inscrição TWI ou um triângulo pequeno, que caso ela seja atingida, deve ser trocado na hora, assim como no meio dos sulcos. Aí realmente é hora de você trocar o seu pneu. E é bem simples de procurar. Você pode ver pela marca, buscando na internet, entre as mais famosas, mais conhecidas ou pelo modelo. Só que aí vai depender em qual tipo de solo você vai andar. Ainda mais quando você tem moto, pode ser no asfalto ou na terra. Mas Thaís, e com relação àqueles pneus remotes, há alguma restrição de uso deles? Eles são seguros? Com certeza eles não são os mais indicados, pois o seu processo envolve um tipo de restauração que não tem nenhum tipo de certificação. E ele até pode sair um pouco mais barato e ser bem tentador no preço, mas mais pra frente ele pode sair bem mais caro. E eu não tô falando só do seu bolso não. E tudo isso, as informações básicas que você precisa, aro, relação de altura e largura, índice de carga e índice de velocidade, você encontra na lateral do pneu, o que facilita bastante pra você sair e ir até uma loja especializada pra comprar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa explicação e aguardem o próximo Conet Explica. Fiquem ligadinhos aí, que tem muito mais pra vocês. Um beijo!